Podes parar com isso que eu estou a tentar fazer contas? Queres parar com isso aqui? Homem, mas deixa-me trabalhar descansado, pelo amor de Deus. Vá lá, caramba! Ah, respeita o homem. Espera, eu não quero ver o que estou a ver. O que é isso? O que é isto? Tiveste a tirar as moças do carro com um presunto? Claro, cada um trabalha com a ferramenta que quer, não é? Mas isso é uma ferramenta para cá? Claro que é uma ferramenta. Coitada, não tinhas um maço? Tinha, mas eu fumo. Não tinhas um maço. Lena, Lena, era tão bom que todos os dias passei a fome de hoje. Pois era. Porquê é que nós não nos lembrámos disso mais cedo, mulher? Eu acho que nós finalmente descobrimos a nossa verdadeira vocação. Bem, eu sempre soube que tu eras boa cozinheira. Até que tu, para teres o Nando no estado em que ele está, tens cozinhar-me também. O Nando não está naquele estado por minha causa. Ah, não? O Nando está, sim, por causa da ginástica. Ah, deixou de fazer ginástica, está bem? Não, filha, nunca fiz ginástica. Por isso é que ele nunca foi barro. Olha, vou-te dizer, até ao nosso carilho de croquetes saiu às mil maravilhas. Mais tivéssemos, mais vendíamos. E a nossa sopa das edas, ah? A carreira só sair, que maravilha. Olha lá, a propósito de sair, eu tenho imensas encomendas para ele ir entregar. Olha, tenho uma série de encomendas para a outra banda, por exemplo. Ai, mulher, tu não me digas uma coisa dessas. Então? Nós já estamos a cozinhar para bandas musicais. Não, filha, para a banda musicais e para a outra banda, para a Almada. Ah, para a Almada? Ah, putada, rapaz. Até ele vai naquela motoreta para a Almada, a atravessar-se a ponto sobre o Tejo, com um ventania que está para fazendo-se uma bola. Deixa-te-á, não te preocupes com isso, que eu com o peso dos ferros que tenho na cara, aquilo não levanta-voa. Ai, não se me voa? Está bem, então pronto. É, pá, desculpem lá o atraso, mas é que andei perdido, que ainda não tenho o nome das ruas, pá. Andei perdido? Porquê andes perdido, hã? Então o Nando não te deu um mapa para tu saberes as ruas? Claro. O Nando deu um mapa da minha alhada, que eu não faço entregues no algarve. Senhor, também perdes-te por tudo e por nada. Tu não tens boca, não sabes usar a boca, filho? Então não sei. Pergunta-te a ti. Olha lá. Oh Jojo, oh Jojo, oh Jojo, tu não sejas ordinário. Ai, 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 ai. Mal. Então, tu não sabes quando a pessoa se perde? Pergunta à polícia. O quê? À polícia? Fogo para quê? Para depois ir eu de cana para andar a conduzir a moto a ser os documentos. Oh Juju, a moto não é tua? É. Os documentos é que deve-te o dono. Olha lá, deixa-te lá de conversas. Que ainda tens muitas encomendas para ir entregar. Sabes ir para a almada? Só de barco. Eu vou-te dar a achar da arrecadação. Tu vais lá botar lá um barco. Daqueles da Suprari, a Remus. É de Moçandro. Quando ele ia para o Lagoa Azul fazer nudismo. Hein, está a dona Helena, mas não fui eu. A Remus e para outra banda, não é? Ai, este rapaz, este rapaz não é a Remus. Porquê? Ouve lá. Tens os braços fraquinhos. Olha que eu e o Nico fomos muitas vezes almoçar e jantar ao Porto Brandão e fomos sempre de marca Remus. Ele nunca quis levar o carro. Até porque ele gosta de beber uns brandies e tinha medo de superar para o balafo. Tu tens de ter cuidado com os catamarãs, ah? Não, isso até é na boa, que nem sequer tenho medo de peixe. Ah, e fiz lá também um fatinho de borracha que era do Nando. Surfista? Ah, não. Tu sabes que ele costumava ir ao Jardim Zoológico. Adorava. Ia ver aquele espetáculo dos golfinhos. Ah, já sei, já sei. E vestia ao fato de mergulho. Tu sabes porquê? Não. Tinha medo que os tratadores dos golfinhos o confundissem com uma hora. Vá lá, vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Ora, então diz-me ao que é que o carro levou mais? Ora, me põe aí e meti-lhe de velas no motor. Ora, portanto, velas no motor. Exatamente. E meti-lhe também um jogo do loto, da bagageira. O homem, o meu rapaz, também eu tinha aquilo ali em casa, não me fazia falta nenhuma. Pus lá aquilo ao homem. Filtros. Pus um filtro de óleo, pus um filtro de ar e pus o maço de filtro. Então tens aí os filtros para devolver. Não, velas não. Estão limpa aí. Aquilo que agora brilha que parece sei lá o quê. Ah, pronto, está bem. Vamos lá ver quantos filtros é que vamos debitar ao homem. Deixa lá ver. Quatro filtros. Não, não, não. Põe seis. Seis que é assim o nome. Estás a ver? Número assim mais redondo assim. Seis é... É. Mas para serem o nome ainda mais redondo, bem redondinho assim, uma coisa assim, é o oito. Ah, tens só dar razão. É o oito é que é o... Podia olhar para o espelho e ver-me assim. Eu sou muito mais redondo e dá para fazer de número. Não, mas eram dois. Tu és dois. Ah, desculpa. Só um eras tu. Com dois é que era o oito. Com certeza. Pus um volante. Pus um volante de novo. O quê? Pus um volante de novo. Mas a culpa foi minha. Sabes que eu sentei-me no lado do condutor. Sim. E estava cheio de fome. Como sempre. Comecei a comer uma morcela. Comecei a comer uma morcela. Porque a morcela só muito bem, só muito bem. Comi também metade do volante. Tu comeste o volante? Ah, então porquê que tu queres? Tu estás a ver a morcela. Estás a ver o volante. São os dois da mesma cor e redondos ainda por cima. De que é nada. Mas é que comes a manete das mudanças pensando que é um gelado ou coisa assim. Ora, põe também a manete das mudanças. Manete das mudanças? Também a manete das mudanças. Mas pronto. Estás proibido de comer coisas enquanto estás a mexer nos carros. Mas porquê? Posso saber? Porque sim. Porque dá mau aspecto ao estabelecimento. Tal como um dia comes um retrovisor. As pessoas sabem lá fora... Não, não, não. Um retrovisor. Isto também não. Vidro... Quer dizer, também não. Também não uma vez aconteceu. Vou dizer que a minha sogra tem os óculos assim. Aqueles óculos de mover ao longe. Sim. E eu por acaso comi metade dos óculos. Tive de comer durante uma semana só a coude e o pão. Só para não ficar com os bicos. Estava com a sua sogra e dizia que não podia ver. Era porque comeste os óculos. Estás a ver o que eu pensava? É que é outra coisa qualquer. Continua lá. Ora, o que é que o carro levou mais? Ora, põe aí quatro garrafas de óleo. Quatro garrafas de óleo. Uma de Ice-T. Sabe o quê? Era preciso de mais óleo. Um dia mais óleo tinha Ice-T de Pesco. E o Ice-T de Pesco tinha a mesma cor com o óleo. Está pronto. Nove garrafas de óleo. Pode ser? Pode ser nove garrafas de óleo. Sintético? Não percebo nada de cabis de futebol. Mas está bem, pode ser. Não. O óleo era sintético. Não. Era líquido. E são todos, caramba. Então são todos. Para que é que me estás a perguntar? Pronto. Está bem. Vá. Velas. Velas. Sim. Tive de pôr as velas, claro. Agora sei lá quantos anos é que o homem faz. Para de um pacote de velas. Vá. Não exageres, tá mano. Não. Mas depois te faço um desconto de 5% e acabou-se com o Salomão. Vamos embora. Mais coisas. Lavagem. Lavagem. Lavei os olhos. Lavei-lhe debaixo dos braços. Tive de vir a correr para o trabalho. Também é chefe. Quem? Estou a perguntar se lavaste o carro. Quem? Quem? Você estava para lá com o seu sócio. Está bem sócio, mas porco. Não é porco, mas é boa vontade. Eu vou lhe dizer que eu tenho que lavar o carro. É o Jojó. Eu sou o chefe da oficina. Agora que eu... Vês o Jojó aqui? Olhem o teu redor. O Jojó está aqui. O que é o meu redor? O teu redor é à tua avó. É à minha avó. Não está? Não está. Portanto, és tu que fazes isso e bate nos tapetes. Bate nos tapetes porquê? Fizeram algo mal nos tapetes. Não, ouve lá. Faço eu. Tenho que fazer tudo. Tu! Tu! Não tens elasticidade nenhuma. Como é que vai? Eu não tenho elasticidade. Nenhuma? Desculpa. Eu até me vou levantar só um pouco. Eu não tenho elasticidade. Eu vou-me sentar. Eu sou um elástico, homem. Sou na Guiné, sabes o que era conhecido? Como é que eras? O espargata da Guiné. É? Não gosto, não gosto, gosto. A comida italiana a mim faz um... Pronto. Boa tarde. Boa tarde. Estou muito bem. Estou muito bem. Estou muito bem. Muito bom. Mas os meus amigos ainda podem ficar melhor que eu. Assim? Porque surgiu aí uma situação... Situação como? Desperante. É polaca. É polaca. É uma situação... Não, não. Ele tem os dedos todos. Sim. Comida chinesa? Claro. Claro que sim. Fazemos comida chinesa. Então não? Claro. Que? Se temos família feliz? Bem, como é que eu lhe posso dizer? Sim. Sim, claro. Quer dizer, temos momentos melhores, temos momentos piores, como todas as famílias têm. Mas assim, o compito geral é positivo. Claro. Então... O quê? Pernas de rã? Se temos pernas de rã? Bem, eu... É assim, olha. Eu nem tanto. Agora, as da Lena são um bocadinho mais arqueadas e mais atarracadinhas. Agora, se me perguntas se são iguais às pernas de rã e se realmente, realmente não são. Arroz, chau, chau. Está bem. Então fica... Sim, senhor. Eu vou tomar aqui nota. É uma dose de arroz. Muito obrigada. E chau, chau para si também. Obrigada. Boa tarde. Já está. Ó, Deta. O que é que tu estávamos a falar sobre as minhas pernas, hã? Ó... Ó, Lena. Eu... Eu, por acaso, andava para te dizer. Ó, Solísio. Eu acho que isto é muito bonito para transformar um carro. É isso sim. Eu não vos disse. Pai, sabe? Mais a mais, nós somos uns grandes experts nos mudanços de carne. Não, nós não. Tu és um expert a mudar carro. Sim. Ele entrou aí há dias um carro para mudar um filtro e sair daqui descapotável. E quando é o problema? Não foi comigo? Não gostaste? Gostava se não fosse um carro funerário. E quando é o problema? Um morto quando esteu ao cinto e tinha os cabelos em pé? Não são os mortos. Os acompanhantes dos mortos choram sempre os inteiros. Estou com o carro descapotável. Um vento a dar na cara. Claro que choraram ainda bem. Mas tu és muito bom e modificar carros. Tu és excelente. Ó, meus amigos. Meus amigos, não dispersem. Não dispersem. Posso trazer o homem ou não? Claro que sim. Claro que sim. Eu também não. Nós somos experts. Como tu disseste, estamos a chamar bólides. Não, carros. Bólides é outra coisa. É a tinta diferente. É aquela tinta mais... Ó, mas diga-me desparado. Está fechado. Está fechado. Só ofespeço uma coisa. Um café? Não. Uma água com gás? Não. Um refrigerante? Não. Pode falar. Sim, pode. Sigilo absoluto que este meu amigo que vem aí é uma pessoa muito discreta. E se o negócio correr bem, outros negócios seguirão. Ah, bom. Então isto achamos sigilosos o mais possível. Então não somos... Claro que somos. Olha, para mim sou um túmulo. Não, tu não és um túmulo. Tu pesas como um túmulo. Tu é completamente diferente. É parecido. É parecido. É parecido. Ah, chama-se Amadeu. Não, eu é Nando. Sempre fui Nando. O meu amigo. O meu amigo, gente. Não, eu é o Nico. Não, não. O meu amigo vem cá e chama-se Amadeu. Amadeu. Amadeu? Amadeu. 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 Pare com a música. Amadeu. 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 Diga, diga, diga. Não és tu chamas-se Amadeu, por acaso. Mas eu já não percebo nada. Eu vou explicar outra vez. Só explico mais uma vez. O senhor que vem cá trazer a viatura, o carro, o bolinho, o que vocês quiserem, chama-se Amadeu. Ah! Não ia ter explicado isso, mas o princípio já tinha percebido. É porque é bom o homem, não vende o carro. Ele Amadeu. Amadeu aqui um bocado. Onde é que está o carro? Onde é que está o carro? Aí à porta. Não. Aqui não é o meu, não. É o do Amadeu. É um termo. Ah, é um termo. Ah, é um termo. É um termo. É um carro estrangeiro, se calhar. Ah! Ah! Ai! 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 Paraí! Ai! 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 Ah! É ladrão. Olha... Olha... O senhor, leve tudo o que quiser, menos o eventual que o Nico me deu que foi apresentado. Tá bem? O quê? É... É estrangeiro. É um ladrão estrangeiro. Ah! Sei lá... Olha, o senhor não pode fazer o que está a fazer, hã? Ai, 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 ai! Ai, olha, olha, Nikos, a ventilation, me... queres? Não, hã? Não, sou eu! Ah, Dete, é o Jojo, tu não estás a ver o que é o Jojo? E tu tira essa pecaria da boca, faz favor? Ai, Jojo! Ai, rapaz, que susto me pregaste! Sei eu, dona, então, mas é porque estava sem vestido? Sei lá, eu quando te conheci também apanhei um susto e não era bravo, não estavas assim vestido. Pois, olha, já fui por dias entregas todas à outra banda. Até vendi um polvo que vinha agarrado ao meu ramo. Oh, Jojo! Oh, bate aí! É que na vida nós temos de ser polivalentes! Pois é, pois é, por acaso, polivalentes não conheço nenhum. Tenho um primo que é o polivalente, deve ser a mesma coisa. Ah, dá, deixa-te lá de conversas e vai-me a dizer para a oficina que o Nikos já assinou para cá a tua procura. Tem coisas importantes para tu fazeres. Mas já não foi o primeiro cliente que me perguntou se nós tínhamos sushi. Ai, sim? O quê? Então, diz-me uma coisa, por amor de Deus, então faz-me uma pergunta dessas. Nós, com esta idade, temos sushi alguma vez? Já não temos sushi? Já vamos usar sushi a uma data de tempo. Sushi? Oh, é, xixi! Se queres fazer xixi e vai à casa, bem, não precisas anunciar. Não, isso, o sushi é aquela comida japonesa. Ah, já sei. Sabes o quê? Sushi? O quê? É aquela coisa que tem em casa... Peixe cru. Ah! Tu sabes quem é que gosta muito de peixe cru? Não. É o meu Nando. Ai, adoro a peixe cru. Ai, quando está com fome... Bem, ele nem deixa as brasas aquecerem. Aquilo vai cru, vai tudo. O que andei chanando? Mas é que o sushi é comida da moda agora. Ah, pois é, com certeza. Aquilo não deve engordar nada. É por isso que as raparigas da moda são todas escanzeladas. Oh, Adelta. E se nós fizéssemos isso aqui, aqui no nosso trabalhinho, não? Poupávamos em casa, já disto? Olha, é uma boa ideia. É. Pois é, é uma boa ideia, mas vocês não pensam que aquilo é fazer assim do dia para a noite. Aquilo é preciso aprender, não é? É preciso alguém estar ali e ensinar. Óbvio, está bem, mas então, se for preciso, arranja-se um professor também. É, um sushi man. Puxentinho. Estás a ver com este rapaste. Foi a atravessar o rio, não foi? Não tivesse cuidado. Ai, 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 ai. O que é? O sushi man? Ah, está bem, é o professor. Olha, largamos, mas é já tudo e vamos para casa à procura do telefone do fuxi man. Já. O sushi man. Puxentinho, filho. Ai, vá lá, vamos lá embora. Vamos lá embora. Larga este padinho, não é? Estadinho, este cupidinho. Vamos lá para a procura do fuxi man. Olha. Então quer dizer que o Arlindo abriu o jogo, é? Quer dizer, nós para que alguns nomes às cartas não tivemos tempo. Está a perceber de muito trabalho? Ah, não. Ah, estou a ver vocês. Sim, senhor, já estou a ver. O Arlindo falou muito bem de vocês. Ah, nós também. Só dizemos bem do senhor Arlindo. Nada para dizer mal. Ele é um chefe da água. Como diz aquele da televisão. Horrível. Mas já estou a ver. Estou a ver. Tem pessoas mesmo em barco, hein? Barco é que eu agradecia que não falasse em barco. É uma coisa que me causa um certo pique-stique. Sou muito teimado hoje em dia. Sabe, eu passo a explicar uma pequena história da minha vida passada. Não tão passada como isso. Eu fui cabo-maliciano na Guiné. E era uma barcaça de desembarco. E a barcaça não desembarcou. E afundou-se ali abaixo. Eu sabe bem como salvei. Fiz uma jangada com latas de salsichas alemãs. Aquelas bolsas cruces, assim, aquelas compridas. Estou por aí em cima. Portanto, eu não posso simplesmente falar nem em barcos, nem em salsichas. Eu gosto mesmo é de arroz à valenciana. É bom. É bom. É bom. A sério. Mas sabe, há muito tempo que eu andava assim à procura dos manjos como vocês. Não, não. Manjos não. Nós não somos manjos. Nós somos sócios desta alça. Sócios desta alça. Estão de ser dois cavalos. Exatamente. Mas então, diga-me lá uma coisa. O senhor não está satisfeito com o carro? Só estou satisfeito. Sim. Eu estou satisfeito, diz-lhe. Eu estou tão satisfeito. Isto é um doce e lindo resenver. Eu estou tão satisfeito. Quero mudar a carinho ao menino. Ah, quer mudar-lhe a cara. Sim. Isso já faz bastante bem. Há pessoas que também gostavam de mudar a cara a outras pessoas. Está a dizer... Ih. Olha lá, cabeça de mal. Por que é que estás para aí falar da minha cara, moça-me? Não, eu não tenho que falar. Se perguntares um cirurgião plástico, explica-me. Nem sabe-se o que é que é o senhor. É calma, calma. Mas não sei o que é o senhor. Não, calma, calma, calma. Vamos lá despachar, que é para isto não dá bronca. Pede, por ser, senhor Madeu. Faz o que quiser. Senhor Madeu, senhor Madeu. Era o que faltava. Deve ter um costume. Doente aqui, nós trabalhámos aqui, somos umas máquinas. Umas máquinas portais. Nós somos... É uma perfeita equipe. Trabalhamos em equipe. É como assim as boxes dos Fórmula 1. Aliás, ele tem cara de boxa. Tens um bocadinho de cara de boxa. Boa tarde, boa tarde. Quem é este, mano? Olá, não é ninguém. É um miúdo que anda por aí assim e dorme aqui na garagem, toma conta. Não, não interessa. É gero deste. Não é nada. Foi para filhar o tipo de gero, de gero, de gero, de gero. Não é nada, meu gero. Este cagando de bicho. Estás a falar com quem? Isto deve ser um bicho a beber. Bebe, mas como ao mesmo tempo fica sabendo, não é? É um bicho a beber. E eu ajudo a comer, senhor. Porque eu gostava de pôr os maus em cima, pá. Vamos lá para fora. Vamos lá para fora. É para lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tenha lá, calma. Está a comer a uva. Tenha lá, calma, faz favor. Vamos lá tratar do carro, vamos concentrar no carro. Que isto é para despachar. Desculpe, desculpe lá. Há coisas que me tiram do sério. Deus, é esta coisa que está aqui, nem posso olhar para eles. Deixe-me contar-lhe mais uma história da minha vida passada. Da minha vida também? Não, da guarda, da atualidade. A minha filha estava prometida a um negociante de carne de Almeida. Há cubanos, na altura, que estou com vocês ali, a arca frigorífica cheia de carne. Não, foi com isto. A arca vazia, não tem lá nada e tem piscinhos em casa. A verdade é que a gente tem que acontecer, é uma coisa que está a mim. O que é, Alessandro? Já se pinta sozinho, pá? Não, 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 não é nada disso, homem. O santo está calado. De vermelho, fogo. Fogo, este gajo é chacida. Fogo, exatamente. Vermelho, fogo, estádio da luz, inferno da luz, fogo. Tudo vermelho. Yes, tudo vermelho. Tudo vermelho. Com caraças. Não, não, não. Não é com caraças, nem com mariquiças. Isto não é um carro alegórias. Isto não é para sair no carnaval. Mas, que tensa que não era o que faltava. Pneus. Quais pneus? Isto não é um pneu. Isto é uma jante. Já teve pneus, mas eu fui para o ginásio, comecei a ter contenção com a boca. Não há pneus. Podemos nos concentrar no carro ou não? Desculpa. E quer saias? Não, não quer saias. Eu estou com uma fila de depilação. Podemos nos concentrar na porra do carro? Claro, podemos nos concentrar na porra. É uma bela traseira, pá. É do ginásio, já disse. Vamos nos concentrar no carro. Vamos, vamos. Inoçamos por saber. Estofos, quer estofado? Quero tudo estofado. Estofado? Estofado. Espera. Estão me a sentar no ginásio e quer estofado. Você tem que ser galeado. Eu também percebo. Olho para a sua cara. Olho para a sua jante. Claro que estofado é muito melhor. É aí, matrículas. Tem matrículas? Já não posso. Eu anulei a minha. Não posso estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Não tenho tempo. Sou muito novo ainda. Rapaz, não me interessa nada. Arranja-se como quiser. Eu quero matrículas novas. Você está na melhor oficina do mundo. Se quiser matrículas, a gente põe matrículas. Se quiser os números, a gente põe os números. Se quiser as letras, a gente põe as letras. Arranja-se como quiser. Quero tudo novo. Não, matrícula não. Mas isso é crime. Não, crime é que não me vaza a minha filha. Isso é que é crime. Vá, outra coisa. Quero que apaguem o número dos chassis. Olhe, se eu os apagar, nem tenho o número dele. Ai, Sr. Arlindo. Conhecer um cavalheiro como o senhor é um descanso. Ah, não isso enxerga. É verdade, Sr. Arlindo. Quem diria que o Sr. Arlindo era um chuchimano? É verdade. Até parece obra do destino. Nem foi preciso ir à lista telefónica, nem nada. Foi só preciso perguntar ao Sr. Arlindo. Eu fui o primeiro homem a trazer o peixe cru para Portugal. Ah, foi? Foi, sim, Sr. Então, estava de férias em Castro Marim. E aí amou-me a buscar o peixe. Muito bem. Então, e diga-me só uma coisa. Custa muito aprender a fazer sushi? Comigo? Dois mil euros. As duas. Não é isso que eu estou a perguntar. É ser muito difícil, aprender a fazer o sushi. Oh, Sr. Arlindo. Isso de dois mil euros, isso é uma fortuna, não é? É... Dois mil euros, as duas. Mas vá lá. Como são duas pessoas de quem eu gosto particularmente e são minhas amigas, eu faço mil. As duas. Cada uma. Oh, Sr. Arlindo. Desculpe-me lá, mas então, isso é a mesma coisa, Sr. Arlindo. Pois, visto por esse prismático, esse lado tem razão. Mas agora penso, penso na empregada do banco ter que fazer dois depósitos, está ali a perder tempo quando pode fazer só um depósito, não é? Eu penso, acima de tudo, primeiro estão os meus clientes. Pois é, Sr. Arlindo, tem razão. Olha, tem razão. Também, também. Eu acho que a gente deve pensar nisto, Lena, como um investimento para o nosso negócio. Isso é que é bem visto. Vocês não imaginam quanto é que os japoneses me pagavam para eu lhes ensinar a fazer cozida à portuguesa? Os japoneses também comem cozida à portuguesa? Come, come. Mas é diferente, é com dois paus. Mas eu até, eu dava aulas, ensinava ali a fazer o cozido, as aulas e tudo. Ah, então quer dizer, a propósito das aulas, nós podemos começar já a aprender aqui. Não, 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 se calhar é melhor começarmos a aprender a no takeaway. Eu acho que sim, que era melhor. Não, é aqui. Oh, minha senhora, eu já dei aulas de sushi nas horas de ponta, no para-arranca, na IC-19. Oh, senhora, me diga uma coisa, e que peixe é que é preciso para fazer, então, a comidinha do sushi? Qualquer. Ah, menos enguias. Enguias, não, porque aquilo é um peixe que vai lá com dois paus, nem com três paus, nem com quatro e quinhentos, aquilo que ele foge. Então dá, por exemplo, com sardinhas? Se dá? Agarra-se às camas. Oh, se dá, sardinha até, é onde se faz, como se faz a famosa sardinhaque. Sardinhaque, senhora. Ah, pois, há uma coisa que vocês têm que aprender, é os nomes, os nomes das comidas. Regra geral, começa tudo por um lado, mas acaba sempre em íris e aqui. Daí, sardinhaque. Sardinhaque, se for com sardinha, se for com carapau, carapariri. Então, se for, por exemplo, com bacalhau, é bacalhari. Vai, bacalhari, bacalhari. Não, é bacalhaki, bacalhaki. Bacalhaki. E arroz, também é preciso arroz? Muito arroz. Arroz especial? Arroz, é importante, porque os japoneses é tudo arroz. Pode ser um arroz qualquer, mas eu prefiro trinca, porque eu penso nas pessoas que não têm dentes, porque aí o arroz já trinca. Bem pensado. Bem pensado. Então, posso ir buscar o peixe e o arroz? O arroz trinca? Sim, e trago um copo de whisky, bem cheio. Ah, também levo isso. Mas o sushi pede whisky? Não, quem pediu foi eu. O sushi não levo, eu levo. Sem gelo. Ah, então... O peixe. Está bem. Está bem, então vamos. Aquele tipo não me cheira bem. Cheira bem o que não está bem. A cheirar às pessoas de algum jeito. É isso, eu me cheirei às pessoas. Também não se pode julgar uma pessoa assim, pô amor de Deus. Eu às vezes também tenho um cheiro assim, não-cheitoso. Olha, e de onde? Por exemplo, a descascar uma tangerina? Peraí, tu suas a descascar uma tangerina? Mas era grande, não era uma clementina. Vá, vá. Mas, Oxe-nico, vocês não estão a perceber o que eu estou a dizer? É natural, essas pecarias na boca, a boca está banhendo, percebe? Ó, tira-se aí, só não falemos mais contigo. Acabou, tira-se, tira-se. Oxe-nico, aquilo era malta da pesada, pá. Eu já estou a ouvir. Não era nada, o homem disse que estava a fazer dieta, estava lá no ginásio. É verdade, isso que eu ouvi com oito de todos que até era a te comer. Estava lá, vou lá a trabalhar. Vamos lá fazer pedido telefas, vamos trabalhar, tu vais trabalhar e só comes ou bebes depois de acabar. Ah, mas eu não vou fazer isso sozinho. Estás a ver nesses minutos, não? Ah, mas eu na tua idade, olha para mim, eu na tua idade, e assim, marrinho como tu, eu numa manhã conseguia pintar um automóvel só com o pincel da barra. Ah, é verdade, é verdade, senhora. É que eu me disse, então pronto, eu pinto isto sozinho, não é? É pistola. É pistola, não, com licença de porte de armas. É, mas é com uma trincha que é como deve ser, sempre se pintou assim. E vai lá, para os canos assim, os títulos mais pequeninos, mais sensíveis, eu trouxe um pincel das unhas de casa. Sim, eu trato da panela. Eu não falo nos capos, não. Não, eu trouxe um refogado de casa, com um cabrito. Ah, está bem, então lá, portanto, a extravagância é assim. Eu trato do motor, tu tratas dos estofos, tem de ser, e tu tratas da pintura. Mas, desculpa, mas porque é que tratas tudo... Tu traz os estofos, aqui em pele de carneiro, já comeste uma data deles, deve estar habituado. Ah, mas não tem gente nenhum para nada. Eu, por exemplo, não posso passar a mãozinha para o carneiro, porque sobe uma tensão e dá-me fome, claro. Tá, mas aqui é bovado, tem que tratar do motor. Quem é que sabe de motores aqui, sem sério? Tu, mas tu fala de uma coisa sobre motor. Tu, nem de um motor de rega, percebes? É, mas é maluco, homem. Eu sempre sou de motores, eu sou um craque em motores. Tens o quê? É, conhecido na Guilher por cabeça de motor. É natural, é natural. Estava sempre... Por causa daquele ferro que puseram quando foste ao Prado. Exatamente, tu não percebes nada de motores. É o quê? Se calhar tu percebes motores. Então diz lá. Digo, digo, tudo o que é que tu queres saber ser um motor. Agora pronto, eu... Ó, um motor, onde é que fica a cabeça do motor? Fica em cima, com a cabeça do homem. Onde é que fica o postão? O postão? Tu pensas que o postão são frutos secos? Ah, e são frutos secos, fica-se a mente. Sim, senhor, olha, na Guiné, bebi muitas jovens em Bissau aliá. À tarde, mas para nada, com um pratinho cheio de postões. Ah, postões. É verdade. Não percebes nada de dólar. E vou-te dizer uma vez, perguntei-te o que é um desperdício e tudo. É a minha filha. E é, com o namorado, vejo o que é que achas. Claro que é, então. Também já não estou a questão da conversa, Xenico. E estava aqui a pensar, vou pintar isto com o quê? Com tinta de água, tinta de areia? Olha, vou-te pintar o meu carro com tinta de areia, mas tem que ter cuidado. Que é que às vezes aquelas coisas que há no mar, as conchas, ficam coladas à tinta e arriscam o carro. É, é verdade. O que é que fez? Há coisas que eu juntei. É, conchas, conchas. Há que eu não goste. Quer dizer, há umas conchas que guiam bem. Tem uma amiga minha, vou-te dizer como é que ela... A vizinha de cima, ela a conduzir era assim, era a concha. Então, isto é que é o sushi? Que porcaria, se eu comia esta porcaria, Deus me livre. Olha, não sabe o que é. Ai, é? Mas, então, mas porquê? Porquê? Porque isto é bom. Ai, é bom? Eu só não como isto, porque o sushi man diz a tradição japonesa que o sushi man não pode comer aquilo que faz. Então, nós também não podemos, nós fizemos. Não, não, a tradição diz que é o sushi man, não diz que é o sushi man. Pronto, pronto, pronto. Então, vamos provar. Vamos provar, que seja o que Deus quiser. Olha, eu vou escolher este aqui. Olha, este aqui tem aqui uma corzinha mais... Ai, mas não consigo, não consigo. Calma, calma, calma. Está dando gómito, está dando gómito. Isto é horrível, desculpe lá. Calma, calma. Isto cheira muito a mal. Eu estou aqui para ensinar. Isto é para ser servido com uma série de condimentos. Ah, ah, os condimentos, sei sim, senhora. Eu, por acaso, até estive a ler num livro de meio aqui, notem. Eu vou dizer quais são, veja lá se está certo. Olha, gengibre. Ah, dá, 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 dá. Não? Não, não gosto de nada. Aquilo está muito diferente. Gostava mais nos anos 80, quando a malta podia acampar ali. A malta ia abrir a barraca. E o A-Za-B. O A-Za-B. Uma grande praia, grande praia. Ondas, para quem gosta de surf. Agora, tem uma coisa. Muita miséria à volta, que é uma tristeza. Então, e diga-me lá, e o sake? Grande carne para o americano. Saco, tive um sake de gasóleo. Mas aquilo era um topo de grama. Eu gramava aquele carro que... Ó, senhora Arvindo, mas também há aqui uma outra coisa que é a soja, por exemplo. Não gosto de carrinhas de caixa aberta. Olha, não há mais nada. Cavaram-se os caras. Não há. O mais importante aqui é o cheque. A continha passa um cheque à minha empresa. Sushi Neves. É uma empresa que eu tenho, que a sede é no Spirineus, que é onde... Onde neva? Não, onde cai sushi, cai sushi. Então, neve, sushi, fesquinha, sushi e fesquinha. Portanto, são 3.000 euros. 3.000 euros? Não, 3.000 euros. Ó, Sérar, desculpe lá, você disse-nos que eram 2.000 euros. O curso, 1.000 euros da degustação. E o cheiro. É de borra, não é pobre. Ó, Nantes, sabe-me, eu estou um bocado preocupado com as modificações que fizemos no carro. É que já não tem nada a ver com o outro isto. Então, os queiram mesmo. Os queiram mesmo, acho que de qualquer maneira há limites. Está lá, não é? É, 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 é. Mas tem um bocadinho. Sim. É. O que é que foi agora? Acho que temos aqui um problema. Lá vem a porcaria do problema. Qual é o problema? Então, o senhor Nantes, em vez de pôr números na matrícula, só pôs letras. O que é que é? O homem disse para parar à vontade, para eu estar à vontade, para as letras. O que é que tem? Ó, Nantes, por que é que tudo aquilo que tu fazes tem a ver sempre com comidas? Explica-me lá. O que é que tu queres? Mas dá-te-me fazer isto, né? Estou bem à meia hora sem comer. Não pensava noutra coisa. Por exemplo, quando comecei a pensar em números, o que é que me vinha à cabeça? Eram sempre aqueles números ordinários. Ordenários, ordinários, ordinários, ordinários. Esses números muito ordinários. Pois, pois, calem-se lá, vou eu fazer isto. Eu tenho sempre que fazer tudo, é sempre a mesma coisa. Também é chefe. Ah, dá? Então concordas com o seu chefe. É, mas és igual a mim, mas hoje como está calor, hoje deixo de estar acima. Quando tiver calor sou chefe. Pronto. Quando tiver fulho hoje, tu o chefe. Não, és sempre chefe. Eu sou sempre chefe. Hoje és um bocadinho mais chefe. Sou, está bem. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Isso também não interessa. Muitos lá ver. Vou só, senhora, então. Aponta lá em matrícula. Matrícula, por exemplo, assim, deixa ver. Trinta e sete. Não, peraí, trinta e sete não. Foi a idade que eu tive papeira, também não dá. Trinta e sete foi quarenta e quatro. Não, não, quarenta e quatro não dá porque é as botas de umas botas que eu tive na tropa que me fizeram umas bolhas, uma coisa mental. Põe, peraí, peraí, sessenta, sessenta e... Está a saber? Senta e i, senta e i, senta e i. Não é senta, mas esquece o senta. Não é senta absolutamente nada. Risco de senta? Risco de senta, sim. Risco de senta. Eu sabia, mas é fácil, não é? É fácil o quê? Espera aí, deixa a ver. Escrevantes zero, zero. Zero, 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 nada. Ah, é, sim, senhora. Não é porquê? Zero, zero é o nome do agente secreto. Não, isso é zero, zero, sete. Zero, zero, sete são três números. Estás a ver? Puxa lá para a cabeça, dizes que é fácil. Ah, claro, claro. Porque é fácil, então vamos lá ver. Trinta e três. Trinta e três. Bom, parece-te eu. Um homem católico da tua categoria. Esquece, esquece. Quarenta e seis. Claro, quarenta e seis. Não, isso foi a idade que eu fui ao cinema, mas também não dá. Quarenta e seis também não dá. Bom, olha, vamos passar para as letras e pronto. Põe, FF. Então, nomes de cantores é que não vale, pá. Vá cantor qualquer puça, igual FF. É verdade. É verdade, não é verdade nenhuma. FF. Então, põe, olha, pronto. Esqueçam tudo. Eu vou dizer uma matrícula. Põe aí. Noventa e seis. Noventa e seis. XO. 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 Por mim está impecável. Está? Mas tu não tens voto na matéria, calas-te e acabou. Tu queres saber a tua opinião? Mas posso saber a tua? Porquê é que te ocorreu aqui o... Mas também é matrícula do meu carro? Olha lá. E o Sandro está a dar-se bem lá na escola? Claro, então. Está numa escola só de homens. Ah, pois. Olha, a minha tá a ti. A minha tá a ti. Essa então tem aprendido muito bem a falar francês. Ouve lá. Ela fala que parece até uma francesa. O Niko até diz que ela se tem aquele sotaque e ele o deve, que aprendeu com ele. Ah, mas o teu marido sabe falar francês? Ah, tu não sabe. Ah, quer dizer, fala umas coisas, fala bastante. Não te esqueças que ele esteve a trabalhar lá na França, nas Vindimas, durante uns anos. Sabia. De tal maneira que ele até só consegue falar francês quando está com os copos. Quando está só. Olha, o meu Nando, em francês, só sabe dizer... Filho, é minhão. Aqui é o Línguas, filho. Só se for em línguas de bacalhão. A palavra do Ré gostava tanto, tanto, tanto de saber falar francês. É que o francês é uma língua mesmo, mesmo romântica. Ah, não, é que eu também achava o francês romântico. E então? Até o dia em que fui passar ferias em Agosto. Há terra do Nando. Ah. Ah, peraí, peraí, peraí. Já me contas o resto. Peraí, deixa-me atender. Pode ser alguma encomenda. Estou? Sim? Sim. Sim, se é do take away, faça favor, dizer. Alguma encomenda? Ah, é para saber se temos sushi. Temos, sim, senhor. Temos, sim, senhor. Então, não? Faça favor, tem onde apontar? Eu vou lhe dizer o que é que a gente tem hoje. Hoje temos patanakis. O patanakis é assim um sushi feito com a base de pataniscas, claro. Também temos peixinhos da hortaki. Não, peixeiros da hortaki. Sim, é assim um tipo de peixinhos da horta à japonesa. E, desculpa, se temos o quê? Sashime? Temos sashime. Não, olha, sashime não temos. Ah, mas temos salsishime. Isso. Temos salsishime, que é assim um prato japonês feito à base de salsichas. Quantas doses é que quer? Diga lá, que eu tomo aqui nota. Ah, eu a trabalhar. Outro sem bote de volta. Sem bote de volta. Pá! Olá, pá! Estás ao ouvir? Estás surdo? Mas quase surdo. Sem bote de berres, pá. Sem bote de berres. Não pode estar aqui. Mas não foi para aqui dormir, é? Mas conta-te-ão dentro, tipo com os gases que não é. Gases? Você vem para aqui trabalhar com gases? Ainda por cima com a parte do corpo onde tem gases para fora do carro, em vez de estar dentro do carro. E depois quer dizer, as pessoas que andam aqui que se lixem. Vá com o cheiro, não? Ah, os gases do carro. Ah, do carro. Pronto, então, vá, mas é comprar comida para a gente. Traz comida para três. Pronto, para mim e para o Nico. E tens qualquer coisa que lhe perdi também? Também tens fonte aí. Pode ser sushi. Quem? Sushi. Se for o beguinho e não largar pelo, para mim pode ser. Mas vá lá a buscar, vá, rápido, rápido, outro telefone. Reste o porto ao rapaz sem padramir. Ai, meu Deus, eu aqui a trabalhar. Estou a trabalhar? Não, trabalhamos uns dois. Eu trabalho mais. Eu ouvi-te lá dentro que eu estava ao telefone. Não estava ao telefone. Não estava? Não, 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 não. Eu estava a trabalhar, estava a pensar. Também preciso pensar aqui. Olha lá, então o homem. Então o homem. Nada. Nada? Deve não dar mal. Com aquela cara deve molir a água toda, tosse a água. Oh, estúpido. Nada, nada, nada de não apareceu. Pois? E agora o que é que fazemos? Nada não aparece, não vem, não está. Olha, portanto está. Está bom. Ah, cantando. Estava mesmo a falar de si. Tem fiada. Adele, a máquina. Ah, a máquina era o que eu lhe dizia. Diga lá, era ela ou não era calcário no tambor? Calcário no tambor? Não, desculpe, não estou de semer. Ah, era calcário no tambor. Epá, para aí não. Já me baralhei todo. A minha genoveva hoje de manhã disse Epá, Amadeu, leva-me a máquina de lavar a roupa porque o tambor não sei quê. Ah, não vai calcário no tambor. Exatamente. O que eu quero saber? Onde é que está o carro? Está aqui? Não, o meu. Está aí? Está aí? Está aí? Isto é o meu carro. É, sim, é todo modificadinho como deve ser. Modificá-lo mais se nós puséssemos uma cabeleira e uns brincos nos retrovisores. É verdade, sim. Que maravilha, Manos, que maravilha. Manos? Não, não, nós não somos Manos. Lá está aí embaixo. Está a gostar? Pá, isto está uma maravilha. E também, Sr. Vasco, nós estamos aqui para o servir, homem. É verdade, servir o servir. Ainda bem. Pá, estou mesmo contente. Mas, aliás, eu também já vi contente. Estava ali com o meu cunhado, com o Stélio. Com a bota, você está a bota? Não. Não é da Silva. Estávamos a beber os sonhos. O Stélio Silva? Claro, é da Silva. Não sabe o que é, claro. Diga lá, desculpa. E estava ali, já estava contentíssimo. Pá, mas sim, senhor. Vocês... Grande trabalho, Manos. Obrigado, Manos. Bem-tá, homem. Nós não vi a identidade, nós não somos Manos. Nós estamos aqui só para o servir, homem. É, não. O Arlindo me dizia, vocês chamam a grande malha. Estão para servir? Sim. Então é um muscatel. Servir é uma metáfora. Não quer dizer que... Não, mas eu não quero com isso. Quero muscatel simples. Mas há uma coisa aqui, portanto, não leva a mal. É que estamos quase a fechar o estabelecimento. Isso que lá estava na altura de nós fazermos contas. Continhas? Ah, pois, claro. Vocês têm razão. Vocês já moliram muito hoje. Muito? Hoje já deram o cabelo de manhã até à noite. Tanto só lancei três vezes, veja lá. É verdade. Moliu tanto, eles chamam o moliquei-me. Tem molique tanto. Vamos a contas até ao... Bora, Cote. Mas de acabar. Peraí, peraí. É o Stélio. Estou. O Stélio da mota. De Silva. Estou. Estou. Como é? Já que abaixo que a garrafinha do Favá. Não, peraí, peraí. Não, está bem. Está bem, está bem. Já percebi. Já percebi, ok? É para vocês não sabem o que é que aconteceu. O que é que aconteceu? Só a máquina de lavar. Não, foi a máquina. Foi o Stélio. Foi o Stélio. Ah, porraí. Então não é que ele dava a mamá Faváis? Põe-lhe um pires de termossos e um pires de amendoiz. O gajo, termossos, nem vê-los. Atira só os amendoiz cheios da picante. Cheio. Uma mão cheia, mete na boca, cheio da picante. Agora que essa tirada, põe-te abaixo. Eu tenho que vir agora. Vocês não levem mal. A gente fala, não voto. Vamos, vamos, vamos. A gente já conversa. Já votava. Eu tenho mesmo que dar ação. Sim, sim, sim. Mas deixaste isto. Uma vez na Guiné, atirei-me também um pradinho cheio de gindum puro, meti na boca. Olha, sequei duas fontes a beber. Houve um secão em Bissau por minha causa. Um secão? Um secão em Bissau. Até agora, pronto. Boa tarde. Já fechámos. Já estamos mesmo na hora de fechar. Polícia Judiciária. Quer dizer, mas só estava a dizer. Fechámos para certas pessoas. Pronto, leva aos pauzinhos e tudo. Leva isto para vocês comerem, que isto é os restos da desgustação. Ah, e levanta para esta máquina de filmar. Máquina de filmar, mas para que é que ele quer a máquina de filmar? E é para filmar o Nando a comer com pauzinhos. Mas manda para aqueles programas de apanhados, aqueles que eles filmam, que são amadoras. Para rir, para rir. Vá, leva. Está bem, tem bateria. Oh, Veto, mas o Nando sabe de cá a bateria. Não sabe, aquele é Marco Rec Rec. Dona Lina, se a máquina tem bateria. Ah, a máquina. Não, bateria não tem. Associação criminosa? Nunca na vida nós dois como sócios uma associação criminosa. É, nenhuma. Tentámos fazer uma associação dos amigos do Leitão. Do Leitão? Outra coisa. Ah, são amigos do Leitão, o famoso ladrão de alto rádio. Não, 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 o Leitão não é rádio. Mas é esse mesmo que ele deixou lá para cima? Oh, mas eu, é gatuna, é ladrão. Não, não, disparate agora. O que é? O Madeira é ladrão. Olha, eu disse logo. Tu disseste o que? Não disse nada. Não, eu disse, ele entrou aqui, olha, entrou logo na oficina, disse logo, olha, este tipo tem cara, tem cara de qualquer coisa. Cala-te, 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 não tem nada a cara. O que é que tu sabes, rapaz? Não sabe especificamente nada. Isto é uma coisa, não é um rapaz que está aqui. É uma coisa que anda aqui que nós nem notamos. Sim, eu não digo o que é que ele é. Ele trabalha aqui assim, às vezes, dorme aqui e arruma uns carros aqui em frente. Mais nada. Isso é mentira. Isso é mentira que eu não arrumo carros. Não arrumas carros? Não, quer dizer, às vezes eles pedem-me para arrumar carros, mas eles sabem que eu não tenho carta, portanto, às vezes eu estou quesito no carro do vizinho da frente, no carro do vizinho de trás, mas dizem-me para eu estar calado. Estou a ver, estou. Mas olha, esse é Madeu, eu disse logo, aquilo é gente apesada. Eu disse, é gente apesada. Também, ele pediu para transformar o carro e não sei o quê, pagou bem. O que é que tinha? Não, 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 não recebemos. Não, 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 nada, nada, riá, absolutamente riá. Santinho, eu posso ir para fazer desculpa. Se não receberam, acho mal, que eu também sei o que é que isso é, não receber. Se uma pessoa que está aqui não recebe um tuxo, também não tem contrato. Você não sabe o que é isso, você não dorme lá na minha casa, eu não lhe dou mim um quarto. É isso, é verdade, o Saranã anda aqui, alugou-me um quarto, estou aqui a viver em casa dele, e combinámos ainda por cima, fazer o jeitinho de ser sem recipo, para comer um carro. Meus senhores, eu já vi que têm aqui muita lanha com o que se queimar, mas em relação ao carro. Ei, ficou um espetáculo ou não ficou? Você tem esta aviatura roubada? Bem, então agora vai ser difícil de ver. Apagámos o número de chassi, mudámos a matrícula, mudámos o tamanho dos pneus, E tu sabes o que é que não levaste, não sabes? Eu sei. Da última vez que leitou as mãos ao pescoço, puseram-me no programa de proteção de testemunhas. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Eu sinto-me envergonhado com tudo isto. Isso é mesmo uma vergonha das vergonhas. Uma armada em totó. Ai, que vergonha, que vergonha. Eu parecia um passarinho, mas como eu me deixei cair. É, pai, nunca vi uma vergonha assim. Mas agora para com isso, a gente o resolve. Mas eu não estou a falar disso, estou a falar disso, que é uma vergonha, esta bocadinha, desta comida. Ainda não consigo apanhar um bocadinho de arroz com isto. A culpa é tua, a culpa é tua, para que trouxeste isto? Mas já te digo, como é que eu vou fazer? É fácil. Eu digo já, eu digo já que, olha, vou afiar isto numa carninha bem cheitosa. Outra coisa, quero que eu paguei o número dos chassis. Olha, se eu as coisas apagar, nem tenho o número dele, ou por exemplo, chassi, não é o chassi, não é o chassi. Não está no chassi. Não está no chassi, já, que estiveste debaixo do carro. Já, estive três meses no chassi. Não, mas e teve este tempo a olhar para o número do chassi? Não. Porquê? O hospital era óbvio. Mas não era o hospital debaixo do carro, o que eu te vou dizer, homem. Debaixo do carro está um número. A mim desaproveitávamos quando estavas. Ficaste debaixo do carro, não, vou te explicar. O carro levantou, ficou todo no ar. Sim, sim. Pronto. Era um jipe. Era um jipe nada. E a música era do jipe, sim. Pequinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.